Bom dia a todos que assistem o meu canal, aqui é o Adi. Esse vídeo é bem rapidinho, gostaria de mostrar o cartão a vocês do Inter. Mas esse é aquele cartão personalizado do time de futebol de São Paulo, o Inter Nacional. Então o Inter é patrocinador desse time. Então esse cartão você pode pedir ele alongando lá no site. Quando tiver alongado lá no site, com o seu número da conta, etc, você pode pedir o cartão no banner. Esse cartão ele chega com 25 dias, lá automaticamente já vem o cartão para você. Então você pode também ficar com outro cartão seu. E tem o aplicativo do Inter, você muda se você quiser. Aqui embaixo tem o negócio, o campo de futebol. Eu não imaginei que fosse bonito, mas achei até bonito o cartão, muito bonito. O cartão do Inter sendo do time. Aqui está o Vandui Félix Martins. Meu nome é o Adi Félix Martins, é o cartão do meu irmão mesmo, está vendo? Muito bonito. Ele já tem a conta com o outro cartão. Aqui eu botei para vocês verem como é o cartão do Inter atrás. Agora, o novo cartão do Inter vem com o número da conta aqui atrás do cartão. Aqui tem o número da conta dele e tem o CVC do cartão. Os cartões do Inter antes não tinham o número da conta no cartão, está certo? Então isso foi muito legal. Muito legal porque ajuda muito a gente na hora que antes para você ter o número da conta, você botava na agenda ou recorria esse número no aplicativo. Pronto, a gente terminando aqui no cartão do Inter, está certo? O cartão que foi feito personalizado para a turma que é fã desse time de futebol, para os fãs. O cartão é bem bonito, está certo? Já é o cartão novo com o nome Inter. Qualquer pessoa pode pedir. Você pode instalar o aplicativo que tem essas cores, vermelho, preto e branco. Tem um aplicativo. Pode pedir já o cartão lá pelo aplicativo vermelho e branco ou o normal. Também você pode ficar usando o seu aplicativo laranja. Qualquer um que você quiser, você pode. Aqui no caso, meu irmão já tinha a conta. O cartão é muito bom, o cartão do Inter. A conta do Inter é muito boa, toda fria, você não paga nada. É só instalar o aplicativo, pedir a conta. Depois que você for aprovado, pede a análise de crédito. Uma boa tarde a todos. Continue se inscrevendo no meu canal e dando um joiazinho. Vamos juntos que muitas coisas vão acontecer.